Nas últimas 24 horas, os bombardeios feitos por Israel deixaram pelo menos 80 mortos em Gaza, segundo o Hamas. Quem traz as atualizações é a editora de Internacional do Band News TV, Beatriz Ferretti. Beatriz, a gente não conseguiu conversar mais cedo, mas logo depois que você voltou para o Band News TV, eu comentei aqui o quanto é complicado você ter uma guerra que mexe tanto com corações e mentes em todo o planeta, na qual, para que a gente obtenha informação, nós dependamos única e exclusivamente da palavra oficial de Israel e da palavra do Hamas. É muito pouco, a gente tem uma região em conflito, em que não há uma organização internacional atuando, não há uma anistia internacional, não há ONU, não há capacitações, não há jornalistas estrangeiros, é muito difícil uma guerra em que a gente dependa somente das informações, aspas, oficiais. Mas é isso que temos até agora, Beatriz. Bem-vindo de volta. Megali, bom dia mais uma vez a todos vocês. E, inclusive, os jornalistas locais também estão sendo vítimas da guerra. Agora há pouco teve a confirmação de que o 12º jornalista palestino foi morto em 11 dias de guerra. Já são 12 jornalistas, portanto, mortos no local, profissionais da imprensa, que estão tentando fazer o seu trabalho para nos trazer informações em loco do que está acontecendo por lá e também estão morrendo. Essa 12ª morte foi confirmada agora há pouco pela agência Andalu, que é uma agência turca de notícias também, que a gente usa como fonte de informação. Megali, falando desses ataques que estão ocorrendo desde a madrugada na região de Gaza e também no norte de Israel, como você disse, subiu para 80 o número de mortos em Gaza, nas duas cidades, Rafah e Khan Yunis. Mais cedo a gente falava em 71 mortes. Agora a rede árabe a Bel Jazeera já atualizou esse número para 80. É um número de mortos contabilizado em 24 horas, enquanto Israel continua esses ataques aéreos na preparação para uma incursão que pode acontecer também por terra e por mar. Ainda existe essa expectativa, uma vez que o país confirmou que mobilizou cerca de 300 mil soldados para essa incursão e inclusive Israel deu declarações já à imprensa local dizendo que essa mega operação não seria afetada nem por conta da viagem do presidente Joe Biden que está programada para acontecer a partir de amanhã. Claro, por motivos estratégicos eles não dizem quando essa incursão vai acontecer, mas ainda afirmam que o plano está mantido, apesar de apelos de várias organizações internacionais e de lideranças mundiais também que destacam o quanto essa incursão por terra poderia ser muito catastrófica, agravando ainda mais a situação ali no local. Bom, falando sobre também presos, o Israel hoje deu uma informação dizendo que em 11 dias de guerra, de acordo com o serviço prisional do país, 500 palestinos suspeitos de terrorismo foram detidos em todas as frentes da guerra. E desses 500 presos, esse número inclui 118 que participaram dos primeiros ataques do primeiro dia da guerra no dia 7 de outubro ao longo da fronteira com a faixa de Gaza e todos esses 500 palestinos estão, de acordo com Israel, detidos em penitenciárias do país. A gente acompanha também com muita preocupação a possibilidade de envolvimento de outros países. A gente cita constantemente aqui o Irã, porque é acusado de financiar o grupo extremista Hamas e hoje, no 11º dia da guerra, o país persa elevou o tom contra Israel. Isso também preocupa. O líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, deu uma nova declaração fazendo ameaças em retaliação aos novos ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza, dizendo que o Irã pode adotar, entre aspas, medidas proporcionais, fecha aspas, contra Israel no caso desses ataques aéreos continuarem acontecendo na faixa de Gaza. E essa declaração, coincidentemente ou não, é dada logo depois, agora eu volto a falar do presidente Joe Biden, que os Estados Unidos confirmaram que o presidente, sim, vai visitar Israel. Foram horas e horas de negociações. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desde semana passada, está ali na região, viajou já para outros países árabes aliados dos Estados Unidos. Ontem estava em Jerusalém, também em Tel Aviv, e confirmou essa visita de Biden, que é uma nova tentativa dos Estados Unidos de, finalmente, destravar as negociações humanitárias para a retirada de civis e também para a abertura de corredores humanitários, sobretudo em Gaza, para o envio de ajuda, de itens de primeira necessidade. A Casa Branca disse aqui que foram sete horas de negociações, até a confirmação da viagem do presidente Joe Biden. E aqui confirmaram também que os Estados Unidos e Israel concordaram em desenvolver um plano para permitir que a ajuda humanitária de nações doadoras e organizações multilaterais cheguem aos civis em Gaza. E, além de Israel, Biden também vai visitar outro país, que é muito importante, estratégico aqui quando a gente fala nesse conflito, que é a Jordânia. Faz fronteira ali com Israel. Biden, na Jordânia, vai se reunir com o rei do país, Abdullah, com o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e também com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Então, a gente vê que o Biden vai ter uma longa negociação diplomática, pelo menos com quatro frentes aí, para tentar intermediar também essas negociações. E tudo isso acontece depois que Blinken ontem tomou um susto na viagem de Israel. Vocês estão acompanhando ele, que estava em um encontro com o premier israelense Benjamin Netanyahu, foi levado às pressas para um bunker, tanto ele quanto Netanyahu, em Tel Aviv, porque eles conversavam e aí soou uma sirene de alertas de ataques aéreos, e os dois foram levados para um bunker, mas a Casa Branca disse que depois de tanto avaliar, considera essa viagem de Biden, entre aspas, segura, se não considerassem, não iriam enviar o presidente para lá, mas também extremamente necessária. Boa. Obrigado, Beatriz. Obrigada.